E aí pessoal, tudo certo? Hoje estamos aqui em Visual Studio Code ou VS Code. Quando você abre um projeto, tem esse menuzinho aqui. Vou mostrar todos os comandos. Ctrl-Shift-P, Goto File, Ctrl-P, Finding Files, Ctrl-Shift-F, Start Debug, Toggle Terminal. Então uma coisa que vocês podem ver, o meu projeto tem trocentos mil diretórios, trocentos mil arquivos. É muito difícil se organizar. Eu quero editar o arquivo aqui dentro do colunas. Tem três. Aí eu quero editar outro. Não, eu acho isso super complicado. O que eu faço? Eu uso o segundo comando, Ctrl-P. Eu quero, por exemplo, editar todos os arquivos. Acessoria.php. O que acontece aqui? Mostra todos os diretórios. Em azul é o nome do arquivo. E esse cinzinho aqui é o diretório. Eu posso aqui mostrar o FireResults. O que que vai mostrar? Ele vai abrir todos os diretórios que tem o assessoria.asp. Aí você vai poder, efetivamente, editar o arquivo que você quer. Também achei bem interessante, que me ajudou, porque recentemente eu passei meu site de asp para php. Aí procurando o arquivo, eu descobri que tem três arquivos aspenda. Aqui eu não troquei, isso me ajuda no gerenciamento. Então, passou por ser um... Por ser... Áreas que não tem muita autorização e tal. Deixei passar mesmo. Certo? Então, vem aqui. Ó, vai me abrir o diretório. Eu já vou trocar para... Eu já vou renomear aqui. Rename. Para php. E aqui eu vou trocar o código para php. Menor. Porcentagem. Igual. Re. Tudo que eu mando asp. Não. Vamos ter que mudar tudo para php. Isso eu vou fazer com mais calma. Então, para você que tem projetos gigantes e quer não ficar navegando pelos diretórios, você vem direto no control... Vamos ver aqui. Control. Shift. P. Então, aqui te dá uma... Resumo do que você quer fazer. Aqui ó. Essas que são duas extensões. E esse aqui é... Ó. Todas as duas extensões, ó. Então, aqui você descobre. Você quer fazer alguma coisa? Então... Vem aqui para você descobrir quais são todos, mas tem bastante, muitas, muitas opções. Ó. Kit. Merge. E aí vai variar muito do que você... E efetivamente está precisando. Mas com... Projeto atrás de projeto, você já vai estar... Através do uso. Da prática. Do hábito. Já vai... Se eu precisar... Pegar o Minimize... E Minimize essa página... Control. Shift. X. Y. Z. W. Mas... Se você esqueceu, tirou férias e... Voltou devagar... Eles têm todos os comandos para você. Vê como é que, ó. Ó. É de Cursor. To Line And. Tem... Ó. Não tem isso aqui, ó. 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 Posso tentar. O cursor virou só. Ó. Ó. Deu cursor para todo mundo. Nunca tinha visto isso. Ó. Ó. Ficou indentando o código. Que doido. Para. Vai... Se vem aqui. E vai no X aqui. Que é... Não quero salvar. Eu já fiz algumas coisas aí. Vai aqui, ó. Então aqui. Bom. Essa é a dica de hoje. Me ajudou demais. Vai me ajudar essa parte da... Da migração, né. Do ASP pro PHP. Descubri todos os arquivos... Que tem .asp. E assim eu vou poder... Editá-los. E colocar o site. 100% PHP. Essa é a dica de hoje. Aqui. Deixe seu comentário. Tem uma outra dica para me passar. Por favor, me passe. Se inscreva no canal. Se ainda não se inscreveu. Aqui é todas as nossas redes sociais. É tudo conteúdo animal.com.br. É isso. Até o próximo vídeo. E... Fui.